Dizem que em tempo de quaresma os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem são assustadores. E ai meu povo do canal Causas de Cordel. Tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações. É só se tornar membro do canal. E agora deixa um like e vamos embora ver esse vídeo rapaz. Causas malassombrados Silvério já estava furioso. Sem a posse do livro ele perdia o contato direto com Lúcifer. Nenhum demônio podia revelar a localização dos livros. Apenas o príncipe dos demônios podia dizer onde o livro estava. Silvério suspeitava que seu filho tivesse pego e morrido por sua causa. Já que nem todos conseguem manuseá-lo da forma correta. Não suspeitava da Nora e nem de Marcos, seu neto. Como muita gente tinha entrado na casa, entre policiais e investigadores, o bruxo imaginava que algum deles o tivesse roubado. O livro é quem escolhia o portador. E Silvério temia que ele tivesse escolhido o outro. Eu tenho que encontrar o livro. Pensava ele. Para falar pessoalmente com o diabo, era preciso um sacrifício. Mas não um sacrifício qualquer. Lúcifer desejava algo que estivesse ligado à alma da pessoa. E Silvério sabia muito bem o que fazer. Naquela madrugada, ele entrou no quarto dele e da esposa, silenciosamente. Lá, a mulher dormia tranquilamente. Ela tinha lhe ajudado nas maiores atrocidades e nas coisas mais macabras que podia se imaginar. Teria coragem ele de sacrificá-la? Era o que ele também se perguntava. Ela era o seu último vínculo com o seu lado humano. Preciso ter de volta o livro de São Cipriano. Disse ele. E em seguida, começou a fazer as invocações decoradas do livro. Então, ergueu uma faca enorme que tinha trazido. Logo, um pó de negro surgiu à sua frente. Mestre, alguém roubou o meu livro de São Cipriano. Disse o bruxo, ajoelhado, em frente àquele bode preto. Seu tolo, por sua soberba, deixou o livro à mercê de qualquer um. Falou o bode. Eu quero saber onde está o livro. Disse Silvério. Você está em dívida comigo. Não está em posição de exigir nada. Falou o bode. Eu lhe trarei duas vidas, assim que me revelar onde está o livro. Disse Silvério. O livro se encontra aqui, com seu neto. Disse o bode. Com Marcos? Perguntou ele surpreso. O bode nada disse. Mestre, essa noite, te darei as duas almas que te prometi. Disse o homem, pensando no neto e na Nora. Nesse momento, o bode sumiu, em uma fumaça. Marcos estava em seu quarto estudando o livro de São Cipriano. Não tinha uma hora sequer em que ele desgrudasse daquele livro. Tinha visto do que ele era capaz. Nem mesmo na escola, ele era assim tão aplicado. Foi quando viu batidas na porta. Escondeu o livro embaixo do travesseiro. Estava tomando todos aqueles cuidados, desde que os avós tinham voltado da Europa. O menino acreditava que seu avô nem mesmo soubesse o que aquele livro era. E muito menos quem era São Cipriano. Imaginava que fosse apenas um livro em sua estante. Mas, de todo jeito, não queria que ele visse o livro em suas mãos. Então, seguiu para abrir a porta. Era sua mãe. Marcos, estou indo me deitar. Disse a mulher ao filho. Tá certo, mãe. Já pode ir. Disse ele, de forma ríspida. Judite saiu do quarto do filho triste. Já não sabia mais o que fazer por ele. Tinha visto do que ele era capaz. Naquela noite, ela tinha decidido colocar em prática uma ideia que vinha incomodando. Mas que não tinha coragem. Sempre tinha se considerado uma ateia. Mas a verdade é que tinha medo de que existisse alguém tão poderoso que pudesse decidir tudo por ela. Mas agora, ela não via outra saída. Se estava enfrentando o mal, deveria apelar para o lado do bem. Então, a mulher se ajoelhou. Mas antes que pudesse proferir a primeira palavra de sua prece, sentiu uma presença maligna tomando todo o ambiente. Judite se arrepiou todinha. Não faça isso. Ordenou uma voz. Foi quando o abajur estourou numa queda no chão. Eu não tenho saída. Não vou perder meu filho. Disse ela. Não deve fazer isso. Disse o espírito, ficando de frente para a mulher. Judite teve medo. Aquele espírito era aquele, um dos últimos portadores do livro de São Cipriano. Ele nunca tinha tratado ela daquela forma. E o pior é que não sabia que ele podia fazer com ela. Não faça nada, pediu Judite. Não farei nada. Mas se você falar com aquele, eu jamais poderei ver você de novo. Disse o espírito. O que você quer comigo? Perguntou Judite, ainda temendo aquela presença maligna que infestava todo o quarto. Você é a única coisa nesse mundo que me traz humanidade. É você que me faz sentir vivo mesmo estando morto. E foi por causa desse mesmo sentimento que a desgraça veio até mim. Eu fui um jovem rapaz em Portugal há muito tempo. Acabei me envolvendo com a mulher de um marquês. Mas a cobiça e a luxúria me cegaram. E para matar o homem, eu usei o livro de São Cipriano de forma errada. Acabei me tornando um espectro que acompanha o livro aonde ele vai. E quando vi você, eu me apaixonei novamente. Disse o espírito. A mulher não tinha palavras diante daquela revelação. Existe uma forma de resolver o seu problema. Mas primeiro, você tem que sair agora da casa. Um mal muito maior está vindo para acabar com sua vida. Saia! Disse o espírito. Mas e o meu filho? Perguntou Judite. Quer salvar seu filho? Então saia daqui agora. Disse o espírito. Silvério caminhava pelo corredor com uma enorme faca na mão. E parou bem diante do quarto da nora. Lentamente, ele abriu a porta. E viu que lá dentro não tinha ninguém. Apenas as luzes estavam acesas. Onde aquela miserável foi a essa hora? Se perguntou ele. Talvez ela estivesse no quarto do filho. É melhor. Porque eu mato dois coelhos com a cajadada só. Disse o velho. Seguindo pelo corredor até o quarto do neve. Abriu a porta do quarto de Marcos lentamente. Estava tudo escuro. Talvez já estivessem dormindo. Foi o que ele pensou. Pegou firme o facão. E entrou no quarto. Mas de repente, tomou um susto enorme. Dois olhos vermelhos diabólicos surgiram da escuridão. Bem a sua frente. Não, não, não. Legenda por Sônia Ruberti